galera da voz eu sou leandro voz e hoje nós temos um vídeo eu sei que você falou sensacional porque os nossos vídeos são sensacionais eu sei que vocês disseram sensacionais porque esse vídeo é sensacional antes da gente continuar já deixa o teu like te inscreve no canal curte compartilha ativa as notificações eu inverti tudo porque eu quero que você curta antes de tudo deixa o teu comentário com coração me chamando de lindão de bonitão cabelo dando a voz e nem sei porquê eu tô me sentindo tão feliz hoje disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom enganaram você e você se acha incapaz já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar eu quero te apresentar o meu curso a base do canto o link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito corre lá ó hoje nós vamos analisar uma dupla que eu nem ouvi não conheço gente mas galera nova aí vamos lá então emílio e eduardo quem foi que pediu isso produção apareceu lá mas bastante pedido eu nunca ouvi falar cara mas o sanfoneiro aqui parece o trader aquele bora você virou razão virou paixão virou prazer me trouxe em toda ilusão me convidando pra viver viver da sua vida junto com a minha vida numa estrada colorida muito amor pra fazer eu fui me envolvendo me entregando sem sentido aos poucos fui acreditando nas promessas que eu vi nosso amor era perfeito ponte pura que salina respondia adrenalina pois igual eu nunca vi olhei de lado achei que o cara do chapéu era o louber eles cantam bem gente tá mal gravado pessoal cuidem nas suas captações hoje o celular capta bem só tem que cuidar vento galera vento mas eles são afinados quero ver é bobagem você quero você é bobagem vou precisa de mental seamar o meu coração ou mini é bom parte que olhei de lado é bom continuar querendo orar o senhor queresene erros paralisando o meu coração é bom a doutrina é bom é bom o meu coração Quer você Sensacional, cara São muito afinados Ó, o primeiro aí Manda ver, gente Manda ver mesmo, cara São afinados mesmo, tá? Só achei O primeiro a voz Fazendo uma força superior muito grande Mas vamos ver mais coisas Muito cedo Olha aí, vamos ver Voz e violão, que nem a gente gosta Olha aí, cara Mas o Eduardo tem um olho bonito Por que que tava escondendo de óculos lá? Por que que a primavera Volta em você, não Se é a flor mais linda De toda estação E quando bate o vento Da saudade O coração é que balança Sensacional, cara Eu tento me esconder Refugiar Mas a lembrança Me alcança Tá no meu olhar Tá no coração Gaiteiro fino, hein? A no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Não tem flor É sensacional, cara Olha aí Olha aí Olha, cara Pegamos de Deus, cara Marcão Marcão do Blog Nejo Um abraço aí Roubamos Roubamos Cara Esses caras Deram uma Faz muito tempo Que eu não vejo Ninguém executar Isso aqui, cara Com a exatidão De como eles fizeram Eu tenho Uma desconfiança Só que seja ao vivo Do ao vivo Aquele do play E vai Não sei como é Que são as gravações Lá no Marcão Não sei se dá play Se volta Trezentas vezes Até acertar Mas eles acertaram O take inteiro, cara Tá no coração Sensacional, cara Vamos ouvir de novo Vamos ficar aqui Ah, no pensamento Tá no meu passado Presente comigo Presente Ela tem que voltar A primavera Pra mim sem ela Ah, cara Que sensacional, cara Que da hora, velho Os caras cantando pra caramba A primavera Pra mim sem ela Não tem flor Não tem flor A primeira vem aqui E o primeiro vem aqui E o segundo vem aqui O Emílio Vem aqui A primavera Pra mim sem ela Pra mim sem ela Não tem flor É Não tem flor E o Eduardo fica Não tem flor Será que eu fiz certo? Vamos ouvir de novo Pra mim sem ela Pra mim sem ela Pra mim sem ela Não tem flor Não tem flor É Não tem flor Não tem flor É O segundo vem aqui Não tem flor E o outro Não tem flor Pode conferir aí E juntar as duas vozes Cara, que sensacional isso aqui O simples, né? O simples Não é simplório Isso aqui é simples Mas é sofisticado Cara, sensacional Pra mim sem ela Não tem flor A primavera Pra mim sem ela Até o gaiteiro, cara Já sentiu a palavra É massa, né? Tocar pra gente Quando a galera canta É massa, velho Assim, ó Eu já Eu já Dei aula Pra muito Cara bom Porém Eu não tive a oportunidade De cantar Não Tive sim Júnior e Giovanni Uma dupla que é Sinistra, cara Os meninos são do sul E Eles são Nesses níveis Assim De ficar fazendo Essas inversões E A sensação Quando você toca Pra alguém Que canta Realmente Cara Só pra vocês Terem uma noção Júnior e Giovanni Eu vou repetir o nome deles Porque eu quero que a galera Pesquise Eu não sei se esses Esses Bobalhão Eles são amigos Eles são meus amigos São uns bobalhão, cara Não sabem trabalhar Mas cantam muito E a sensação Quando a gente está no palco Em tocar com essa dupla É essa aqui Não tem Não tem Não tem Toma Oh cara Muito da hora Muito da hora Que que é A parada, né Eu abri aquele Primeiro vídeo E fiquei Cara Será que vai rolar? Será mesmo, cara? Que vai rolar alguma coisa aqui E rolou Eles tem mais alguma coisa, será? Não, é isso aqui Gente, sensacional Vai o nosso aplauso Aplauso, aplauso, aplauso Sensacional, cara Sensacional, tá aqui Essa dupla incrível Que eu nunca havia Escutado falar Emílio e Santiago Não, Emílio Emílio e Eduardo Cara, é que vem na minha É bom, tá? É bom, vem na minha memória o Emílio e Santiago Emílio e Eduardo Eu tô que nem o Fausto Silva Quando foi o Não sei o que e Mariano lá O Frango e Mariano É, o Frango e Mariano Que chamam ele de frango Do Camaro Amarelo Pedro Paulo e Alex Não, Pedro Paulo e Alex Não, cara, não sei o que e Mariano Pedro Camaro e Mariano Sei lá, esqueci O Faustão fez questão de errar o nome dos carros, mano E agora eu errei Mas eu errei por uma boa causa Eu confundi com um bom nome Sensacional, meninos Sensacional, cara Não tenho o que falar Tudo o que você precisa Saber de dupla Nesse aspecto Nessa textura de voz Desses dois meninos Eles representam muito bem, cara Eu achei incrível Muito afinados Muito afinados Mesmo E toca um violãozinho ali Na simplicidade Com uma sanfona Fizeram uma coisa acontecer Sensacional Galera da voz Para o próximo Tchau 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 Tchau